Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Estilo, um programa recheado de bastante informações. É sempre uma alegria estar junto de você e você, claro, aí, ligadaço na TV Santa Maria, canal 19, que é sempre muito gostoso nós podermos acompanhar toda a programação da TV e, sem sombra de dúvida, o programa Estilo. Vamos apresentar dicas, técnicas, modelos fantásticos, os que acompanham a gente no salão no dia a dia, sobre cortes, sobre hidratações, sobre tendências agora de verão. E no último bloco vamos apresentar para vocês um quadro fantástico, um dos mais elegantes, uma variação de reprise de penteados. Vejam só, seja madrinha, seja 15 anos, seja noiva, nós somos os best sellers de penteados. E é muito gostoso a gente poder falar isso com muita honraria, com 30 anos de penteado pelo mundo afora, onde a gente já brilhantou gente de todas as partes desse mundo com os encantos das noivas, com os encantos das formandas, porque aqui na nossa cidade todos passam e pelo mundo eles circulam. Então chegue você também aqui com a gente e acompanhe o programa Estilo. O processo que a gente vai apresentar para vocês agora, da nossa amiga Isabel, a gente diz amiga porque já é mais do que amiga, cliente há alguns aninhos, né Isabel? Há uns 20 anos lá. Pois é, o Lucimar está 29 aqui há mais de 20 com certeza. A gente cresceu junto. Sim, é verdade. O cabelinho da Isabel, como vocês vão ver no processo que estão acompanhando todo esse tratamento, ele tem uma leve indisciplina, ele é levemente ondulado, mas o objetivo dela não é alisar, deixar ele colado liso, até porque o cabelo dela é muito fino. Então o que a Márcia está fazendo? O profissional que está cuidando do cabelo da Isabel é a Márcia. Ela está fazendo o processo de butox e ao mesmo tempo dá para se dizer que é uma progressiva orgânica. Ela vai disciplinar esse fio, onde ela fez uma lavagem com um shampoo especial que remove todas as impurezas. aí ela passou o procedimento, esse líquido, onde vai fazer o selamento desta cutícula, até porque ela precisa estar bem limpa. Então esse selamento ele requer em torno de 30 minutos em ventilação, não aquecimento, em ventilação, mas ao mesmo tempo o fio vai secar com esta ventilação a seco. De 30 a 40 minutos, no momento que esse fio secar, então, ele vai fazer a selagem desse fio, dando a consistência, fazendo a ruptura da ondulação, passando para um fio mais alisado e tombado, desmaiado. Mas ele não vai ficar colado na cabeça, é só um disciplinamento. Por isso que é um processo mais suave e um produto extremamente mais suave. É para depois ela, com o auxílio do secador, secar esse cabelo, ele vai ficar liso, vai ficar sem volume, porém ele não vai ficar grudado no couro cabeludo e extremamente alisado. Então esse procedimento a gente faz bastante, você que tem o cabelo indisciplinado, que o teu cabelo é levemente odulado ou com o frizz aberto, certamente esse é um dos processos mais adequados para fazer para o teu cabelo. E nesse processo que a gente está conversando com você, vocês estão acompanhando as imagens desde a chegada, o processo de aplicação da Márcia e o processo final desse cabelo que ficou sensacional. É uma aposta muito grande, você depois tem que respeitar a manutenção. De nada adianta você ter uma manutenção desse fio não adequado ao procedimento do alisado. Se você colocar um shampoo inadequado, certamente você vai remover todo o processo. Então você tem que fazer a sua parte também de cuidar desse cabelo em casa. E aí Abertura 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 Música 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 Hoje em dia, falar em matéria de corte, não é difícil. A internet mostra pra você tudo que é tendência e o que não é tendência. Mas, afinal, o que é uma tendência masculina pra você? Tendência masculina ou feminina é aquilo que você se sente bem. É como você se veste bem, você se olhar e dizer, este sou eu. Aí quando você se enxerga e diz assim, este sou eu, aí vem todo aquele gostinho de você se sentir mais sofisticado, de estar de bem contigo mesmo. Esta é a parte bacana de você vestir uma moda. A moda, então, você veste quando você quer acompanhar uma tendência, pra quem trabalha com uma modinha, se veste na modinha. Tudo é uma variação de contexto para o que lhe fizer bem. Então, isso é uma tendência realmente atualizada. É o que o mercado busca, é o que o universo todo está girando e apresentando essas tendências e o que te faz bem. Então, nesse quadro, nós vamos fazer uma variação de cortes, dos quais não somente Nucas Raspadas, FAD e outros mais, dessa linha de barbearia. Nós vamos fazer uma variação que este universo todo oferece pra você de cortes diferenciados. E isso você encontra onde? No programa Estilo e aqui no Lucimar Cabelereiro. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto